No vídeo de hoje nós vamos descobrir quem é o verdadeiro rei do bafo Apenas um será o vencedor Assim como a copa acabou, eu vou acabar com suas figurinhas Vai sonhando Quando a gente era pequeno você conseguia me apelar Mas agora eu sou o rei do bafo Só me fala a hora e o lugar E eu vou estar preparado Amanhã, aqui, no mesmo lugar Desafio aceito Só espero que você não dê pra trás Sim, estava marcada a maior batalha de tapão de todos os tempos da internet Renaldinho versus Luiz Bafo Bafo Eu não posso perder pra ele A copa acabou Ninguém mais vai bater tapão nas escolas como antes Quem vencer nesse confronto agora Vai ser com certeza o melhor batedor de tapão de toda a copa Eu não posso ficar parado Preciso fortalecer meus dedos Quanto mais forte meus dedos ficarem Mais figurinhas eu vou virar Eu saí da casa do Renaldinho e eu só tinha 24 horas pra treinar Um dos princípios mais importantes pra você bater tapão bem É sem sombra de dúvidas dominar o vento Mas pra que precisa de fogo? Pra você treinar o vento É disso que eu tô falando Passei horas no meu dia treinando esse fundamento Seja o vento, vença o fogo Seja o vento, vença o fogo É aqui que eu vou melhorar minhas habilidades pra bater o bafo Pra conseguir virar o máximo de figurinhas possíveis E ganhar do Renaldinho na grande final Eu vou fortalecer os meus músculos do bafo Pra conseguir vencer o Luiz Bafo Bafo Eu preciso me entender de dentro pra fora Seja o vento Sinta o vento Seja o vento Sinta o vento Respire o vento Eu tô pronto E no dia seguinte A batalha mais aguardada do século Ocorreu Pra quem vai a sua torcida? Em quem você deposita toda a sua fé? Bom, vamos descobrir agora Quem é o maior de todos os tempos Chegamos! É aqui onde vai acontecer esse duelo É aqui onde eu vou rapelar o Renaldinho Na casa dele Vai ser bem fácil ganhar de você Você veio, né, Renaldinho? Eu achei que você não teria coragem Como assim eu vim? A casa é minha Você que veio Ah, é? Pra decidir quem vai ser o maior campeão de todos Vai ser uma disputa melhor de três Acho justo Primeiro dos desafios Nós vamos colocar cinco montinhos com cinco figurinhas cada Quem virar mais montinhos por completo Vence Só vale montinho que você virar tudo É, Renaldinho Tá na hora de te rapelar Uma Duas Três Não foi a terceira Quatro Três só, né? Só três? Eu vou te humilhar Primeiro montinho Tudo Ai, faltou uma Tudo 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 Quatro montes O Renaldo virou quase tudo Mas é melhor de três Eu vou te rapelar ainda E como você escolheu o primeiro desafio Eu escolho o segundo Quem virar mais figurinha Vence Como quiser Luiz Sem bafo Mas lembra que tá um a zero pra mim Vamos começar com dez figurinhas E avança pra próxima fase Quem virar todas Quem não virar Perde Dez figurinhas pra mim é muito fácil Pode colocar vinte pra mim depois Dez pra mim também é bem fácil Vamos avançar Vinte figurinhas Só um toquinho e Fácil Fácil, Analdinho Fácil é isso aqui, ó Todas Quarenta figurinhas Vamos lá E Ai, papai Quarenta Quarenta? Muito simples Pode ir pra próxima Oitenta já é mais difícil Deu errado Oitenta, Analdinho Muito fácil Um a um Pois é Teremos que fazer um desempate Pra saber quem vai ser o grande campeão Muito bem Modo clássico Modo clássico é a forma tradicional de bater a pão Aonde cada participante aposta as suas figurinhas E quem rapelar o outro vence Pra tornar as coisas mais interessantes Eu vou apostar cinco lendárias Tá bom, né? Lendária é o que não me falta Eu também vou apostar cinco lendárias Ímpar Pá Eu ganhei É, Analdinho Chegou sua hora de ser rapelado Eu virei cinco figurinhas Deixei cinco pra você O máximo que você pode fazer é empatar Bom, sendo assim Vou recuperar aqui menos Cinco figurinhas E eu caso elas de novo Ímpar Pá Você ganhou Dessa vez Eu vou rapelar ele Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Seis Já ganhei uma figurinha dele Faltam só mais quatro Ele deu sorte no paro ímpar Mas eu vou recuperar as minhas De volta ao ar Quer casar tudo de novo? Eu aposto minhas quatro Como quiser Ímpar Pá Ah não Eu perdi Eu perdi no paro ímpar É Eu não vou te perdoar Vamos lá Agora só falta uma pra eu te rapelar Tá Só falta uma Mas com uma eu consigo recuperar todas as outras Então vamos lá Uma figurinha é muito fácil Eu perdi Reinaldo não vira Falta só uma figurinha e você não virou Se eu virar ela, Luiz Acabou Eu sou o rei do bafão Vamos lá, hein Três Larissa Que bicho é aquele ali? Cara, eu sou um besouro, mano Que caramba Um besourão Enfim, para de me extrair É saudade de ano A sua derrota Eu nunca errei uma figurinha só É, Naldão Pra tudo tem uma primeira vez, né? Não, não Não tem como É uma figurinha É impossível não virar uma figurinha Calma Mano, essa figurinha Não vai O que aconteceu comigo? Como se eu tivesse perdido meus superpoderes Parece até que ela tá colada Não é possi... Peraí Ela realmente tá colada? É Eu posso te explicar Três Larissa Que bicho é aquele ali? Cara, eu sou um besouro Colopote Você trapaceou Não, Naldinho Eu usei a minha inteligência Você podia ter usado a sua também, né? Cada um tem sua tática Você precisava dessa figurinha Pra poder voltar pro jogo Agora nem eu Nem você conseguiu virar ela Não tem nem como a gente acabar É, isso é verdade Então A gente empatou? Parece que não tem nenhum vencedor Então Então eu acho que a gente empatou Se esse vídeo bater 200 mil likes A gente faz uma parte 2 Por favor, vamos lá Legenda Adriana Zanotto